Sou na favela, tô aqui sem abordagem Tem certos lugar, ligeiro criminalidade Eu tô de pé, pum, arrisco o pescoço Dá desgoto, porque aqui não tem socorro, é impressionante É tipo pirituba na mirante Não sou chinês, às vezes fumei, sou fumante Um câncer da sul, humildade é minha lei Aqui, sabotagem não é viagem, o que sei? Então vai, vai, tem que Jesus é a luz A humildade é que conduz pra que o rap reproduz o crime Se ele não é creme, eu faço parte também Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei Só não dever pra ninguém, porém, eu sei Respeito é pra quem tem Respeito é pra quem tem Respeito é pra quem tem Tá cruel, Deus do céu Gosto do véu, não é trouxe como mel Eu vejo um carro, desenvolve a mil e sai Pelo que fez, os homens vão atrás Por a mão no fogo, pela lei, não jamais sistema cão Mandou meu irmão e vários pro jaz Deixando tantos por aí Tristes e infeliz, não quero comentar, mas vi E o que vi não quis, não deu pra interferir Somente redimir, é o fim que está por vir Não desacredite, é o apocalipse É o pastor, o herege, finado o xó Morreu metendo o cano, aquele tinha febre Acaba da peste, aos 17, o down test É, ficou no decanato Comenta o fato até hoje Relato com o nonato Humano, sujeito e bem conceituado De boa, João Tô sempre moringando e sei que vou além Faz fraternidade sem tirar ninguém Mas pode ter certeza, respeito é pra quem tem Pra quem tem, pra quem tem Respeito é pra quem tem Pra quem tem, pra quem tem Respeito é pra quem tem Pra quem tem, pra quem tem Sou da favela, tô aqui, sabotagem Tem certos lugar, ligeiro criminalidade Eu tô de pé